Olá, tá tudo bem com você? Gostaria de compartilhar com você um forno de micro-ondas muito bacana, de uma qualidade incrível. E galera, esse modelo possui 30 litros e ele também é grill, cara. Isso é uma tecnologia muito boa que eu não abriria a mão. Hoje em dia não dá pra ser só um forno micro-ondas, você precisa ter algo a mais. E esse é um ponto fantástico. E turma, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço, tenta encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo. Então basta você acessar o primeiro link aí da descrição, confere todas as informações, olha a ficha técnica dele completo, olha tudo, analisa tudo. E se você adquiriu o seu, volta aqui no canal e compartilha com a gente como ele tá sendo pra você, o que você tá produzindo com ele, as comidas que você tá fazendo, a performance que você tá tendo. Esse é um modelo que tá fazendo muito sucesso, é extremamente bonito, eu acho ele muito lindo. Extremamente sofisticado e principalmente tem um valor bem acessível também. Esse é um ponto sensacional e por isso que eu quis trazer ele aqui no canal. O nome dele é forno de micro-ondas grill, 30 litros, com o grill de quartzo e também o revestimento EaserClean. Essa é uma tecnologia muito bacana que eu já vou falar pra você daqui a pouquinho e que faz uma diferença brutal assim na sua rotina quando você termina de fazer as suas comidas e precisa limpar ele. É uma tecnologia que muda realmente pra melhor. E a função de minha receita, olha que incrível, tá? Acesse o link na descrição pra você poder conferir tudo isso que eu tô falando pra você e muito mais. Se tiver dúvida, volta aqui no canal e deixa nos comentários que eu respondo você, tá bom? Ele tem como principais características a limpeza fácil, que é o EaserClean. Essa limpeza fácil porque a estrutura interna dele, o designer, o desenvolvimento foi projetado pra não deixar grudar óleo, não deixar grudar sujeira, nada do tipo. E também é muito fácil de você limpar. Então é uma tecnologia que é um baita de um diferencial. Quando você coloca lado a lado com micro-ondas que não possui, cara, nunca mais você vai querer ter um micro-ondas que não tem isso. Isso aqui é um ponto fantástico da LG e é um ponto do qual faz ele ser extremamente bem avaliado. Ele também tem o Grill de Quartzo, que é pra pratos grelhados e saborosos também. Esse é um ponto muito bacana pra você que gosta de preparar comidas mais sofisticadas. Isso é muito legal. Ele também tem o Eco On, que é a economia de energia. E pessoal, isso é uma coisa que é tendência mundial realmente. É muito importante que além de você ter produtos sofisticados, eles não tenham um impacto grande na sua conta elétrica. Então você precisa aí ter um ecossistema muito bem montado pra que você tenha mais sucesso. E esse ponto aqui é incrível. A LG é sempre dando show realmente nas suas criações. E outro ponto sensacional também é que ele tem mais receitas pré-programadas. São 16 opções. Então aquelas receitas que você utiliza mais vezes, você já pode deixar ali pré-programado pra que você possa utilizar. Então você vai ter muita performance aí, vai conseguir fazer muita coisa. E outro ponto chave é a tecnologia iWave. O que é essa tecnologia? Galera, a tecnologia é de cozimento e descongelamento mais uniforme. Provavelmente você já deve ter tido aquele problema quando você foi utilizar aí um forno micro-ondas de um lado da comida tá mais quente e o outro tá gelado ainda. Ou você vai descongelar alguma coisa, um lado descongelou e o outro ainda tá duro, ainda é pedra. E isso é horrível, cara. É uma coisa que não tem como, assim, você aceitar. E depois que você possui um micro-ondas com o iWave, cara, muda completamente. Com essa tecnologia ele vai deixar muito mais uniforme. Então, além de ser rápido, ser super fácil de utilizar, você consegue deixar ali o seu alimento quente na temperatura que você quer, de uma maneira extremamente uniforme. Isso é muito legal e a galera gosta muito, tem comentado de uma maneira super positiva. Esse é um ponto bem fantástico e que, na minha opinião, faz com que a LG acerte esse modelo assim em todos os detalhes. O código de referência dele, eu acho que eu não falei, mas é o MH7053RA, tá bom? O link tá aí na descrição, acesse, confere a todos os detalhes. Se você adquiriu o seu, se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e deixar a tua opinião, tá legal? Pra você também poder ajudar mais pessoas que estão chegando por aqui. Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra um amigo, pra uma amiga. Joga no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Porque quem sabe você também não ganha de presente esse forno de micro-ondas de alguém que gosta muito de você. Diversas pessoas já me relataram bastante sucesso ao compartilharem os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima. O link tá aí na descrição, confere. Se garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente. Valeu! Tchau!